Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre violência no campo e a questão agrária no nosso país. O Pará ainda se destaca como campeão de conflitos de terra em todo o país. Basta vocês pensarem que a CPT disse que 4 de cada 10 crimes ligados à questão agrária no país acontecem aqui no Pará. Por que é que é um problema de impunidade? O que é que tem acontecido ao longo desses anos? Tem melhorado alguma coisa? Agora nós estamos completando 10 anos da morte da irmã Dorothy. Depois de 10 anos, melhorou? O que é que acontece? Como é que está a situação real hoje aqui? Nada melhor do que trazer alguém que entende, que acompanha toda essa situação da Pastoral da Terra, que é justamente o coordenador estadual da Comissão Pastoral da Terra aqui do Pará, o padre Paulo Joanil da Silva. Bem-vindo, uma alegria recebê-lo aqui para falar de um tema tão candente assim, tão atual, porque a gente vê, agora basta pensar que agora em Conceição do Araguaia, houve uma chacina de uma família, seis pessoas por causa de conflito de terra. É um problema sério, né padre? Tem sido uma constante no Pará, sobretudo, esses conflitos fundiários e dos quais alguns terminam em tragédias, como esse recente de Constituição do Araguaia. É um problema que o Estado deveria estar atuando, atacando há muito tempo. É uma situação assim que clama aos céus, como dizemos nós, os cristãos, esse império de violência que é fruto de uma série de fatores, de causas estruturais nesse modelo de concentração fundiária, nós chamamos a ditadura do latifúndio, onde vão crescendo dia após dia a insegurança dos camponeses, a perseguição, os ameaçados, a prática do trabalho escravo e, como você relatou, a impunidade. Então, são vários fatores, mas, sobretudo, o fator fundamental é a ausência efetiva da reforma agrária. Sim, porque, historicamente, a formação do Brasil, quer dizer, o modo como foi ocupada a terra no país sempre foi de forma irregular. Quer dizer, desde o início do Brasil colônia, sempre foi de forma irregular. E isso nunca se organizou, vamos dizer, melhorou e até hoje existe essa situação. Por que é que a situação se deu tanto tempo e não se resolve um problema que é tão grave? Olha, não há uma resposta simplista a causas históricas, mas, sobretudo, o Estado que sempre tem estado ausente na situação lá onde se gera o conflito. Sobretudo, quando se trata de regularização fundiária, políticas públicas, reforma agrária eficaz e acompanhamento ao camponês, apoio ao camponês, aquele que produz o alimento para a mesa de todo mundo. Então, essa insegurança vem desde uma raiz de história, que é a não efetivação da lei de reforma agrária. É inadmissível, como conhecemos, onde assentamentos, populações tradicionais, espera há décadas que os órgãos encarregados de regulação fundiária, ao menos, efetivassem a parte que compete ao Estado fazer. Não compete a sociedade, as entidades sociais, a igreja, fazer o que compete ao Estado fazer. Mas não faz. Então, essa morosidade tem sido, assim, um fator muito grave, onde os conflitos daí surgem. A disputa. E a gente sabe que a corda rebenta sempre do lado mais fraco. Por isso, os números das vítimas do latifundio têm sido 100% do lado dos camponês, dos trabalhadores rurais, do lado dos que trabalham e produzem. Porque o que está em jogo nessa análise é a disputa e o peso do império do capital. Quer dizer, o latifundiário que vinha nas décadas de 70 para ocupar a Amazônia com os incentivos fiscais do próprio governo, hoje continua nas formas mais modernas, por exemplo, o agronegócio. Mas as práticas dessa ocupação têm sido a revelia da lei. São práticas criminosas, onde os prejudicados são aqueles que legitimamente estão nos seus territórios. Por exemplo, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas e os camponeses, o capital vem e é depois. O capital com o seu peso institucional, o incentivo fiscal, como falamos, vem e se impõe. E se impõe utilizando os recursos ilegais, criminosos. Por que se impõe expulsando a revelia da lei sem um apoio jurídico? Algumas vezes, outras vezes, os despejos são com liminares judiciais. Por que que antes de tudo isso não se faça um estudo preliminar sério sobre a questão fundiária? E isso é uma grande omissão do Estado e vai gerando toda essa bola de neve de multiplicar conflitos. Então, esse atraso, essa amorosidade tem sido o fator principal dessa situação de violência que reina. Uma grande insegurança. Qual deveria ser o papel, então, do Estado nesse sentido de estar mais atuante? O que é que falta para que ele se torne mais atuante? Na história do Brasil, o papel do Estado tem sido de uma grande negligência ou omissão em solucionar os conflitos agrários. Em solucionar e fazer efetivar a regularização fundiária no campo. Isso é dever do Estado. Seja dos seus organismos como o INCRA, nível nacional, o ITERPA, nível do Estado. E, sobretudo, o Poder Judiciário. E a gente se pergunta sempre, nos questionamos, os pesquisadores questionam, por que tem conflito fundiário no Brasil, em pleno limiar do século XXI? Por que ainda tem expulsão do homem no campo? Por que tem violência? Por que tem trabalho escravo? São perguntas, assim, muito presentes no histórico de hoje, mas não vêm de hoje. Vêm de anos e anos. Por que tem assentamentos aguardando há mais de 10, 12, 15 anos para serem regularizados, as famílias poderem trabalhar com dignidade, com proteção do Estado? E por que só o capital que se impõe com a violência é que tem as benesses dos aparelhos do Estado? Então, essa injustiça é sempre um clamor muito forte, com a qual nós não podemos nunca aceitar e compactuar. Portanto, o trabalho da pastoral da terra, das entidades de direitos humanos e de muitos setores da sociedade, como, por exemplo, a academia, os estudantes de direito, até o próprio Ministério Público, Estadual e Federal, tem denunciado essa mesma situação que é a omissão do Estado. Por que o judiciário não funciona em punir exemplarmente mandantes de tantos crimes ocorridos no Pará há mais de 30 anos? Por que não tem nenhum mandante preso, nenhum pistoleiro preso, com raras exceções? Será que a lei é só para o rico, quem tem poder econômico? Essa é uma questão que se fala muito, do poder judiciário, muitas vezes, que ele pune quem não tem condições. Quem tem condições fica impune. Aí entra a questão da impunidade, não é, Fábio? Exatamente. A CPT acompanha, tem acompanhado vários processos no âmbito do judiciário, onde ocorreram chacinas, assassinatos de trabalhadores rurais, de crianças, de religiosos, sindicalistas, etc. Raramente um desses processos vem a júri. E quando vem, acontece todo aquele teatro onde o verdadeiro mandante ou o consórcio dos mandantes, em alguns períodos seguintes, estão na rua continuando a ameaçar. O exemplo do caso do irmão Doros é muito latente, é muito agressivo à sociedade, à nossa convivência social em paz para o camponês. Então, parece que o poder judiciário vai, assim, aquém do que as agências, hoje, dos direitos fundamentais da pessoa humana exigem. Quantos processos que acompanhamos, alguns deles, ou a maioria deles, já foram arquivados, por decurso de prazo? Isso é inaceitável. A nossa assessoria jurídica está aí com vários processos que se extinguiram por decurso de prazo. Por que tantos fóruns do interior do Pará, próprio em Belém, não se agiliza? Ao menos isso, para dar um exemplo à sociedade, um exemplo fundamental. A impunidade não pode prevalecer sobre o direito. A impunidade não pode reinar. A força do capital não pode ser a força maior que o direito e a justiça social. Então, essa disparidade, a gente não consegue compreender, é claro, aceitar nunca, que isso é uma coisa normal no Estado de Direito. Nós falávamos 10 anos da morte da Irmã Dorothy. Melhorou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Ou a situação melhora, piora, melhora, piora? Conheço a análise, como CPT também, que faz dessa caminhada de 10 anos, né? Porque o caso da Irmã Dorothy teve uma repercussão internacional. Então, se mobilizou, mesmo com uma série de dificuldades, virou uma mobilização nacional. Mas melhorou alguma coisa nessa área depois desses 10 anos? Vejamos bem. Nós todos esperávamos que após esse terrível caso do assassinato bárbaro da missionária Irmã Dorothy Steng, houvesse uma trégua, pelo menos passageira, no campo. Mas isso não aconteceu. Então, 10 anos depois, o que nós estamos vendo diariamente ocorrendo no campo do Pará, sobretudo? Continua. Continua o latifúndio crescendo, a concentração fundial crescendo, lideranças ameaçadas ainda, sem programa de proteção, continua uma grande insegurança. E mandantes e pistoleiros estão continuando imperando no interior desse Estado. Então, nós não temos elementos suficientes para afirmar que melhorou a situação no campo. Mas temos elementos suficientes para dizer que não melhorou. Porque continua, está aí diariamente, em alguns casos aparece na mídia, de ocorrência de violação de direitos humanos dos pobres. Continua aí no Estado, o pior índice em regressão fundiária. Continua as comunidades quilombolas ameaçadas pelo agronegócio. Os territórios indígenas não demarcados. O pior ano foi o ano passado, onde quase nada território indígena foi demarcado seu território. E para o camponês, para o ribeirinho, a situação é a mesma, a insegurança prevalece. Então, esses dez anos que lembramos a vida do Aderman Dodge, uma injustiça cometida grave, parece que o Estado, seus aparelhos não acordaram. Parece a grande vergonha mundial, onde se pode verificar que parece que o Estado está de braços cruzados. É um sentimento. A população sempre está revelando esse sentimento. Não vai acontecer nada. Aconteceu o Cromandor, aconteceu o Chacim do Cossão da Araguaia, como tantas outras. Não vai ter justiça. Esse sentimento é muito ruim. É horrível. Dá a ideia da impunidade, que as coisas não melhoram. É uma ideia, mas é uma prática. A impunidade está presente aí na nossa situação. Está presente. Claro que há pessoas, de dentro de algumas instituições sérias, que querem trabalhar, mas sempre dizem, mas não tem apoio. São, às vezes, ações pontuais, por exemplo, as ações do combate ao trabalho escravo no campo. São ações honrosas, belíssimas, dos procuradores, dos fiscais de Estado. E eles se confessam para nós. A gente vai, pega o fragrante, pune quem está escravizando, seja a fazenda, a indústria, e voltamos, a gente sabe que na semana seguinte a prática continua. O Estado fica ausente de onde devia estar presente, não só para punir, mas evitar a causa que gera tudo isso. Porque se não atacarmos as causas, não adianta ficar... A prevenção é fundamental, né? A prevenção é fundamental. E a legalização também. Então, aí entra o INCRA, a Justiça Federal, a morosidade. Essa morosidade vai abrindo precedentes, assim. Bom, não tem lei. Nesse Estado não prevalece a lei. Hoje a lei, antigamente, era a bala. Hoje a lei é o capital, a ditadura do capital. A lei é que determina as políticas do Estado. A lei é que manda. Desculpa, o mercado, o capital é que manda e desmanda. Então, é uma sensação, assim, que o povo expressa diariamente para nós, de muita insegurança. E se pergunta que Brasil é este. Onde nós estamos vivendo? Que século estamos vivendo? Convivendo com esse marasmo de toda essa atuação. Que tipo de... Padre Paulo, que tipo de políticas públicas deveriam ser implementadas, assim, com mais urgência para que esse quadro se revertesse, que mudasse um pouquinho esse tipo de situação que já se prolonga, vamos dizer, nos anos, né? Fundamentalmente, não temos outra opção a não ser reforma agrária eficaz. O que significa isso? Reforma agrária eficaz. Garantir os direitos aos trabalhadores rurais. Garantir a eles todos os meios para exercer a agricultura familiar. Responsáveis de 70% dos alimentos chegam na mesa do brasileiro. Segundo lugar, políticas públicas, significa saúde para o camponês. Camponês significa escola para os seus filhos. Significa um mínimo de infraestrutura para que ele possa escoar a sua produção rural. Significa presença do Estado onde o camponês, a comunidade, se sinta segura de dizer ninguém vem nos ameaçar, não existe orde alguma que venha nos tirar do nosso território, da nossa casa, do nosso lugar do bem viver. Sem isso, a gente corre o risco de continuar essa situação hoje muito lastimável no Estado. Nós chamamos isso de políticas públicas, além do crédito agrícola. Existem os programas, sabemos que existem os programas de financiamento da agricultura familiar, mas a burocracia é tamanha que pouco se chega aos camponeses. Para que termine nesse Estado, se isso ocorrer, os acampamentos, a beira de estrada, a gente sofrendo falta de dignidade humana debaixo das lonas, os assentamentos de forma precária. São políticas públicas, é o Estado que tem o dever e a obrigação de solucionar um problema. É problema do Estado. Então, sem isso, a situação tende a piorar, infelizmente. Mas precisa que haja determinação política, precisa que haja vontade política e decisão de que o Pará deixe de ser campeão em tanta impunidade. O Pará é o país inteiro. E a CPT tem colocado isso, ano após ano, em suas análises, essa realidade. Quantos também pesquisadores da academia têm colocado estudos sérios sobre a situação agrária no Pará e no Brasil. Mas parece que os Estados poderosos, poderes, são cegos a esses clamores. São surdos, não escuta. Parece que o peso da lei é para quem tem dinheiro. Para o pobre, como diz os pobres, para nós, o rigor da lei. Para o que tem poder econômico é a lei. Então, essa ambiguidade, essa ambiguidade, ela é terrível, que divide os cidadãos. Para a maioria que é o povo com menos poder aquisitivo, é a bala, é a violência, são as liminárias do judiciário. Para o grileiro, para o latifundiário, são as benesses da lei. Essa situação não é humana, não está na Constituição Federal. Esses vários organismos deveriam fazer uma certa parceria, trabalhar juntos para poder resolver. Se fica o Poder Judiciário, o Ministério Público, esses vários organismos. E cada um concentrar-se, quer dizer, a parcela de trabalho e contribuição se juntasse, se fizesse um estudo mais aprofundado, talvez reverteria em prol da sociedade com mais eficiência. Não é, Padre? Seguramente. Esse tem sido sempre um apontamento que a CPT coloca, as entidades, direitos humanos, no SDDH, apontam como um caminho, não para mediar conflitos, mas para juntar as forças do Estado para que juntos resolvam o problema. Aqui em Belém, no Estado, temos um conselho. Um conselho formado por um desembargador do Tribunal de Justiça, a FETAGRA, a CPT, SDDH e outras entidades, o ITERPA, o INCRA, é um conselho, vamos dizer, misto, onde se discute essa problemática. Já há anos existe esse conselho, mas pouco se avança, muito pouco se avança, porque quando vai para outras esferas oficiais do Estado, ali se há um bloqueio. Então, as pautas que discutimos, as proposições, por exemplo, o estudo, que agora foi até um avanço significativo, que os cartórios são obrigados a fazer um demonstrativo das matrículas de títulos, para verificar se tem títulos falsos, verdadeiros, para ver, assim, veriguar essas coisas. Tem sido um pequeno avanço, mas, no geral, está muito aquém do que deveria ser. Nós vamos dar uma pequena parada e vamos continuar no segundo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para falar sobre conflitos agrários aqui no Estado do Pará e no país como um todo. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o padre Paulo Joânio da Silva, que é coordenador estadual da Comissão Pastoral de Terras. Estamos falando sobre a situação agrária aqui no país, da reforma agrária, os conflitos de terra que acontecem, muitas mortes, muitos assassinatos, e a situação talvez não melhore. E, todos os anos, a Comissão Pastoral de Terras apresenta um documento sobre os conflitos agrários que tem. Eu queria que o senhor falasse do último, alguma coisa assim, o que é que veio em destaque no último relatório sobre os conflitos agrários? Quais são o que foi detectado de forma mais forte? O último caderno de conflitos publicado pela Comissão Pastoral da Terras foi de 2013, o de 2014 está em fase de finalização, tem diminuído, e esse é positivo afirmar, o índice do trabalho escravo, devido ao grande combate pelo Ministério do Trabalho, os procuradores do trabalho, os fiscais. Mas os conflitos de terra não têm diminuído, têm de forma aumentada, inclusive. O número de assassinatos tem crescido e diminuído, depende da região. O Pará continua ainda, como já afirmamos, como campeão, infelizmente o campeão. O Maranhão é o segundo, mas vem muito depois. O Tocantins, muito grave, o Mato Grosso, Rondônia, Roraima. Então, essa região da Amazônia, a grande Amazônia legal, onde se impõe, como afirmamos atualmente, um grande império da capital para os grandes projetos, e aí as violações vão aumentando. Então, não são mais hoje só conflitos pela posse da terra, tem um conflito por água, o conflito ambiental, que é gravíssimo, que está a todos eles associados. Hoje assistimos que foi preso, em Novo Progresso, o maior desmatador de terras do Brasil, hoje. Por que não foi preso, anos atrás, a máfia da justiça ambiental, que depois visa grilar essas terras para outros latifundiários ou empresas? Por que o Estado não combateu antes? Todos sabíamos, todos sabíamos dessa situação. Então, no relatório do CPT, nós gostaríamos de um dia até terminar com ele. Não precisava mais ter relatório de conflitos. Nós esperamos que não tenha mais esse relatório. Uma mudança, né? Mas ele continua sendo uma publicação rigorosa, científica, do que se ocorre no campo. E nós sabemos também que nem todos os conflitos vêm para o relatório, porque muitas denúncias não chegam aos órgãos públicos. Muitas denúncias de violações de direitos não vão a uma delegacia fazer um registro de ocorrência de ameaças, por exemplo. Porque as pessoas mais simples, mais desprovidas, têm medo. E elas podem amanhã serem mortas. Serem assassinadas. Mas daqueles que têm denunciado, o nosso trabalho é de assessoria, de formação e conscientização, no sentido de buscar nos órgãos públicos, eles que têm o dever de solucionar os seus problemas. Então, infelizmente, no caderno de conflitos ainda vêm altos índices de violações de direitos humanos contra os camponês, indígenas, quilombolas e também, como você colocou, o conflito pela água. Por exemplo, a Pastoral dos Pescadores, a Comissão Pastoral da CNBB, que tem enfrentado muitas dificuldades para a pesca artesanal. Porque também a indústria pesqueira tem sido uma indústria grileira, que grila o mar, grila rios para a pesca industrial em prejuízo do pequeno artesanal. Isso é também um conflito pela água. Sem dúvida. E gravíssimo também, dessa década agora, desses últimos anos, a implantação também das hidroelétricas. Isso tem trazido inúmeros problemas para as comunidades atingidas, seja camponês, indígenas, ribeirinhos e também a comunidade urbana, o exemplo de Altamira. E por isso que o Ministério Público Federal tem entrado com tantas ações contra esse tipo de implantação de grandes projetos econômicos, passando por cima de direitos. A consequência seria isso para todos, para a população atingida, para os amazônios, para o meio ambiente. E só vai trazer lucro para meia dúzia de interesses. Então, são projetos que nós temos questionado muito. A sociedade precisa ser envolvida. Se é para o verdadeiro desenvolvimento da região. É, vem essa pergunta, essa questão de desenvolvimento. Todos queremos desenvolvimento e devemos querer desenvolvimento, mas um desenvolvimento baseado na ética, na justiça, sem pisar em cima de direitos de ninguém. Caso contrário, não é desenvolvimento, é barbárie. Particularmente o direito daqueles que têm menos, que precisam mais, que têm mais necessidade. Exatamente, que esses direitos sejam garantidos por uma ordem justa, humana e ética, e não só pela letra estrita da lei, onde está associada ao império, ao mando do capital. Por que que, em grandes projetos, é preciso que a população atingida tenha que recorrer ao Ministério Público, à deficiência pública, aos órgãos de proteção da cidadania, contra esse tipo de empresa? Porque o Estado é omisso ou é parceiro desse tipo de implementação. Isso é uma vergonha, é uma barbárie. Ter que a sociedade, a população atingida, recorrer contra aqueles que dizem que vêm trazer desenvolvimento. Então, sempre nos perguntamos, que desenvolvimento é esse? Que tipo de desenvolvimento é esse? Para quem e para quê? É para a população? É para o bem da humanidade? Às custas de que prejuízos? Será que isso é desenvolvimento? Então, a própria CNBB, nas semanas sociais, a Longley, tem discutido isso, nos inúmeros seminários que ocorrem em muitas geosseses regionais do Brasil. Esse desenvolvimento é para uma população ou é para meia dúzia? Que enriquece cada vez mais por meio desses mecanismos que se impõem em grandes projetos. Que desenvolvimento é esse? Quando expulsas a população que está aí produzindo e trabalhando para implantar um projeto. Por exemplo, as monoculturas. Que a ciência, já sabemos que toda monocultura extensiva, ela é prejudicial. Que tem crescido na Amazônia. E tem crescido. A da soja, do dendê, do eucalipto, da cano, as monoculturas extensivas. Mas a pergunta não pode fugir. Para quê e para quem? Em cima de que critérios reais do verdadeiro desenvolvimento, que tem que ser humano, e não só por uma imposição violenta, isso aí não é desenvolvimento. Qualquer ação do poder econômico que apela pela violência, pelo desrespeito às leis, a Constituição Federal, para se impõe na marra, isso para nós não é desenvolvimento, é a barbárie. É uma violação de direitos. É uma violação. Violação fundamental de direitos. Quando o senhor fala de Estado, o senhor está englobando aí o Estado Federal, o Estado A e o Municipal. Todos os poderes constituídos. Todas as instâncias constituídas que deviam, por dever, servir a população e não compactuar com outros interesses que violam direitos. O Estado devia ser o guardião dos direitos da cidadania e não parceiros da violação. Isso não podemos aceitar. Então, para nós, isso não é desenvolvimento. É uma ditadura. A ditadura do mercado, a ditadura do poderoso, a ditadura do lucro fácil para meia dúzia. Isso não é cidadania plena. E depois a gente tem observado, por exemplo, as ameaças de morte. Mesmo no papel da igreja, que trabalha também denunciando-se através da CPT, mas através também de várias organizações ou pessoas. Vamos pensar no Dom Herve de Altamira, que, quer dizer, continua ainda essa questão de muita ameaça de morte. As pessoas que têm que andar vigilantes, porque pode acontecer como essas mortes desses camponeses. Como você analisa isso também? Essas pessoas que gritam, clamam para que haja justiça, para que haja menos violência, para que essa situação se reverta. Nós temos inúmeros exemplos. Tem o padre, como é que chama aquele padre que ganhou, que ganhou, Dom Frei Henri de Rosier. Quer dizer, várias pessoas assim que apresentam, mostram a situação, ou pessoas da CPT mesmo, e são ameaçadas de morte. A igreja, ela tem um dever fundamental, que herdou do próprio Cristo, a defesa intransigente da vida. É o mandamento de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida. Todos, significa que ninguém fica de fora desse direito sagrado. A igreja é a comunidade dos que aderem a esse projeto de vida em Jesus Cristo. E o projeto de vida dele é um projeto libertador da vida. Por isso, a igreja como um todo tem um dever sagrado, ético, tem um mandato de ser advogada dos empobrecidos, como afirmou o documento de Aparecida, aqui em 2007. A igreja deve ser advogada, deve ser a igreja samaritana. Por isso, a força viva da igreja, missionária, profética, o mandato de Jesus está do lado dos injustiçados, dos desprotegidos, dos marginalizados. No Pará, são os indígenas, os camponês. Claro que se a igreja for fiel a esse mandato de Jesus, ela vai sofrer as mesmas perseguições que Jesus sofreu. Porque ele se colocou claramente na fidelidade ao Pai e a favor da vida dos pobres, dos injustiçados, dos pequeninos. E ele nos alertou, perseguiram a mim, perseguiram a vocês. Vão matar a mim, certamente vão matar a vocês. Mas a morte não tem a última voz. Por isso que alguns pastores, e você lembrou, nós lembramos muito da figura missionária, fiel de Dom Erwin, de Dom Ascona, de tantos outros religiosos, leigos e leigas, muitos que estão nas listas marcadas para morrer. Porque se colocam claramente, por causa da fé, uma fé encarnada, uma fé viva, uma fé esclarecida, uma fé apaixonada no projeto de Jesus, a serviço daqueles que são mais pisoteados, dos mais judiados, mais sacrificados. Porque queremos a vida e não sacrifícios humanos. Nenhum projeto de mercado pode sobrepor e crescer em cima de sacrifícios humanos, em cima do sacrifício de pessoas humanas. Basta de sacrifícios humanos para enriquecer, para aumentar o capital de meia dúzia. Então, o exemplo dos profetas é sempre, para nós, um exemplo iluminador. E o Papa Francisco tem ressaltado muito esse aspecto, da igreja como garantia para os direitos humanos, para os mais fracos. Esses dias ele se encontrou com a Angela Merkel, da Alemanha, e ressaltou que os governos devem pensar nos mais pobres, naqueles, quer dizer, como prioridade. Então, essa sensibilidade está se criando de um modo global. Sim, é uma sensibilidade que o Papa Francisco tem demonstrado, fruto de uma grande paixão que ele tem, pelo projeto de vida do Evangelho, a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho não é só encher os bolsos, às custas de suor e sangue alheio, mas a alegria da liberdade que baseia-se na partilha, do interesse fundamental à pessoa humana do pobre. Então, a figura do Papa Francisco, sobretudo, nesses encontros que ele tem realizado com políticos, com governantes, ele tem colocado, a gente falou, os pingos nos is conforme o Evangelho manda, né? Mas, sobretudo, com o olhar preferencial pelos oprimidos, pelos pobres, na sociedade do mundo todo. E essa campanha da fraternidade, para a qual ele enviou uma belíssima carta, a CNBB, colocando, assim, uma grande admiração que ele tem por esse tema da campanha da fraternidade, igreja e sociedade, com o lema, eu vim para servir. A missão da igreja é servir, e não ser servida. E servir a vida, servir aos pobres. Então, o Papa Francisco tem nos alertado, nos recordado, a essência da vida cristã, da nossa adesão em Jesus. A essência. Nós vamos dar mais uma paradinha, nós vamos para o nosso apoio cultural, e retornamos logo em seguida, para o terceiro bloco. Nós estamos conversando aqui com o padre Paulo Joanil da Silva, também conhecido como o padre Paulinho, da CPT, né? Na Comissão Pastoral da Terra, ele é o coordenador estadual. Padre, o senhor estava falando do papel do Papa Francisco, nesse período, do que ele tem falado, em vários eventos, em vários momentos, nas suas audiências públicas, mas também nas reuniões, encontros que ele faz com determinados grupos. E ele se encontrou com as pastorais sociais. Eu queria que o senhor coloque assim em evidência, porque ele falou justamente dessa questão da terra, da justiça social. O que é que ele colocou em evidência? Foi em outubro do ano passado, o Papa Francisco convidou para ir a Roma os movimentos sociais de vários países do mundo. Ele queria um diálogo, como ele é um homem profundamente do diálogo, aberto com a sociedade, com os bíspos, etc. E nesse encontro, no final do encontro, foram quatro brasileiros de movimentos sociais, da sociedade civil. E ele emitiu um documento, foi uma carta, belíssima. E da carta surgiram-se três, não é bandeiras, mas paradigmas do apoio dele, como ele está vendo a questão social dos pobres. ele dizia, como resumo da carta, nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos. Essas três palavras, como se fosse a trindade do apostolado do Papa Francisco, foi para todos nós uma luz, um reconhecimento, uma afirmação de que esse trabalho missionário por causa da fé aos trabalhadores rurais é algo que, é um reconhecimento a mais que consolida e anima a prosseguirmos na nossa missão pastoral. Certo. Uma coisa importante é o papel da comunidade, o papel do cidadão frente a essas situações. você falou que a CPT muitas vezes faz os relatórios, mas é fruto das denúncias que acontecem. Se não chegam as denúncias, é impossível fazer relatórios porque tem poucos elementos. Então, a denúncia é fundamental. Qual o papel do cidadão, de cada cidadão que está vivenciando situações assim de conflito ou que está vivendo, observando situações que não são legais, irregulares, o que é que ele deve fazer? Como o cidadão pode contribuir para reverter um quadro grave dos problemas sociais na questão agrária, por exemplo? A contribuição do cidadão é fundamental porque ele é sujeito. Além de vítima das agressões, das ameaças, das violações de direito, ele é o porta-voz primeiro, é o sujeito em levar a denúncia aos órgãos competentes. Então, a CPT não vai atrás de conflitos, ela não busca conflitos, ela não vai vasculhar onde tem conflitos. As denúncias chegam à CPT por muitos caminhos, através da paróquia, através do sindicato, da associação, através de grupos que convidam a gente da CPT, religioso, um advogado, aí para ouvi-los. Então, a CPT é porta-voz porque é uma assessoria, ela é uma pastoral a serviço disso. Então, o papel do cidadão, da cidadania, ela é muito importante. Primeiro, para exercer o direito de denunciar e que essa denúncia seja levada àqueles que têm a autoridade de acolher a denúncia e efetivar um processo legal de investigar a denúncia e chegar ao ponto final que é punir os autores que violam direitos, que ameaçam, que assassinam. Então, o trabalho da sociedade civil ele é fundamental. Então, são vários caminhos que nos chegam às denúncias. No interior, sobretudo, através dos sindicatos e das paróquias e da própria comunidade. Então, no Pará, nós estamos presentes em dez dioceses. CPT. Como equipe de pastoral da terra na diocese. A última foi agora pedida de Dom Ascona no Marajó, porque hoje o arquipelo do Marajó tem sido objeto de muita especulação fundiária e é onde o Estado está mais ausente. Mais ausente. Seja na regulação fundiária, seja na proteção das crianças violadas sexualmente, o tráfico de mulheres. E parece que o Marajó é terra de ninguém mesmo. Então, a CNBB, através dos pastores que atuam lá, sobretudo na figura do Ascona, tem alertado todos os momentos que ele vem à capital, que vai para o exterior, a gravidade que é Marajó como um barril de pólvora. Então, a pastoral da terra está lá a pedido dele que está como serviço à igreja, à diocese e, sobretudo, ao povo que é violentado constantemente dos seus direitos. Então, a CPT é um meio, é um organismo pastoral que, baseado na doutrina social da igreja, na Conferência dos Bistos do Brasil, exerce um papel da fé, um papel profético e um papel junto com os camponeses, junto com a sociedade. A igreja e a sociedade trabalham juntos, são nossos parceiros. A sociedade é entendida como uma população onde, em primeiro lugar, está a vida das pessoas humanas, sobretudo, os mais abandonados e protegidos. E por isso que a pastoral da terra, a CNBB, não compactua, porque ela é profética, com os poderes que matam, com correntes de interesses puramente econômicos, antiéticos e anti-evangélicos. Então, a CNBB, a CPT, é uma força social, ela é uma presença na realidade nacional. E já tem uma caminhada e que tem uma história de caminhada. 50 anos, mais de 54 anos que existe a CNBB no Brasil, fundada pelo grande bispo, pastor Dom Helder Câmara. E a herança dos 50 anos do Vaticano II, estamos aqui na campanha da fraternidade, então, toda essa gama de vivência que estamos hoje, a questão fundiária vem assim como, vem à tona aos nossos olhos, salta aos nossos olhos. Então, os apelos, a ação das pastorais sociais e de todo cristão que confessa a Jesus Cristo como seu libertador, redentor, é por ele que temos que arregaçar as mangas e trabalhar para erradicar, erradicar pela raiz as causas geradoras de exclusão, de morte e de violação de direitos no campo e na cidade também. Então, a presença da igreja na sociedade é a presença do Cristo, o Cristo missionário do Pai, o Cristo profeta, o Cristo sacerdócio a serviço da vida e de si mesmo. Então, esse é o nosso caminho, nós não temos outro caminho. que muitas vezes as pessoas têm a ideia que a igreja deve fazer somente um trabalho pastoral no sentido restrito dentro da igreja, enquanto que não. É a mudança integral do homem, quer dizer, se envolver com as realidades que o homem moderno vive, que o homem de hoje vive. A celebração, a liturgia, o culto é algo inerente à fé cristã, mas não se reduz ao templo. Se o cristianismo reduzir as quatro paredes de um templo, de uma missa dominical, ele está divorciado do reino de Deus. Não é uma coisa individual, é coletiva. É, individual e alienado. Uma espiritualidade sem corpo, sem carne. Por que Cristo morreu e ressuscitou? Porque ele se encarnou, encarnou na história, num contexto histórico, e aí ele exerceu a missão que o Pai lhe deu. Assim é nosso dever, nós podemos fazer divórcio entre fé e vida, entre celebração e ação, entre devoção e compromisso social, porque isso é do Evangelho. Então, infelizmente, temos uma mentalidade reducionista do cristianismo. Reduz-se a um ato, a um ato litúrgico, mais bonito que seja, importante que seja, mas um ato divorciado das 24 horas do dia, da semana e do mês, onde está em jogo a vida ou a morte. É aí que deve, a fé tem que ter incidência social. Isso é bíblico, é dos profetas, é do Evangelho. Então, a igreja, a CNBB, a teologia pastoral da CNBB, a documentação da CNBB, aponta sempre para esse foco que não podemos sair dele. Quer dizer, a fé precisa ter impacto social e impacto transformador. Patrulhamento naquelas regiões onde... Especialmente onde a vida é mais violada. Ameaçada. Mais ameaçada. Mas esse é um primeiro de todos, não é porque eu não tenho problema que o outro que tem não é meu problema. O problema do campo é o problema de todo mundo que está na cidade. Na fé cristã, que é a fé, chamamos assim, articulada, que abrange todo o sentido da vida, não pode dissociar do real, onde a vida está sendo esmagada e sangrada e também do meio ambiente. Então, isso temos que estar trabalhando diariamente para evitar os dualismos, evitar as hipocrisias, evitar o individualismo da própria tradição cristã. Não podemos admitir isto na linha da fidelidade ao reino de Deus, na linha de uma fé clara, comprometida e consequente. Por isso que a luta pela terra, a luta pelos direitos humanos, a luta pelos direitos das crianças, das mulheres violadas, a luta de todos, a luta que implica toda a fé cristã. Fazer dicotomias, fazer como se fosse repartir um bolo em pedaços e dizer que a minha fé, meu compromisso religioso é só no momento celebrativo, isso é um reducionismo. Reduz demais, né? Eu queria voltar à questão da denúncia, por exemplo. as pessoas que convivem com situação como essa aqui, como é que elas devem proceder? Que tipo de... A quem elas devem procurar? Porque muitas vezes acontece, quem sabe, tanta gente está acompanhando agora esse programa e pode dizer assim, eu estou vendo uma situação de irregularidade, não é, não sei, madeira ou ilegal ou qualquer outro tipo, violência no campo ou então chantagem de algum tipo do mais forte contra o mais fraco. Como é que ele deve se comportar? Quem ele deve procurar? Quem ele deve... a quem deve se dirigir? Olha, hoje, até que é uma coisa positiva, na sociedade está à disposição de várias possibilidades de efetivar uma denúncia, de realizar a denúncia. em primeiro lugar, deve ser com os companheiros, quer dizer, um problema deve ser colocado na comunidade, problema de um, problema de outro. Depois, procurar os organismos, os órgãos onde deva ser efetivada a denúncia, por exemplo, o crime ambiental, procurar alguma secretaria do IBAMA, Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Na questão agrária, são os órgãos competentes, o INCRA, o ITERPA, no caso do Pará. Na questão da criminalização no campo, é qualquer delegacia, qualquer delegacia civil, é a entidade, é o órgão eficaz onde a denúncia deve ser lavrada. E é claro que nem todos esses organismos funcionam como deveriam funcionar. Está muito aquém de capacidade, de formação, de treinamento. A CPT tem denunciado muita incompetência do INCRA. É um organismo muito incompetente em solucionar os conflitos que é do órgão o dever de solucionar. Está muito aquém. Mas procurar também a Sociedade de Direitos Humanos, o Ministério Público, fundamental, o Ministério Público estadual e federal, a Defensoria Agrária, já existe em vários municípios, a ouvidoria, a DECA, a Defensoria de Crimes Agrários, tem sido um organismo muito bom, muito positivo, são nossos parceiros. além da imprensa. A imprensa também é onde se a denúncia vem para toda a sociedade. Procurar os sindicatos, as associações camponesas, as comunidades eclesiais presentes, onde muitos organizadores estão as comunidades eclesiais de base, as paróquias, enfim, todas... Existe uma grande quantidade de possibilidades de você... De denunciar. De denunciar. E tem crescido essas denúncias? Tem crescido. Graças a Deus, as pessoas vão perdendo medo disso. Isso já é um avanço social. A sociedade está adquirindo uma capacidade de colocar as violações dos direitos na sociedade, como tudo. E nos organismos? Os organismos não têm como hoje dizer que não sabiam das ameaças. E a CPT trabalha muito na prevenção. Quando sabemos de uma denúncia, nós pressionamos os organismos, pressionamos os poderes do Estado para que também venham a prevenir, venham a evitar derramenta de sangue, venham a evitar o conflito grave. Para que não seja tarde demais, mas, infelizmente, o Estado chega atrasado. E também acompanhar os processos. Então, temos a organização de acompanhamento. para ver se tal processo está seguindo mesmo a normalidade da lei, senão está sendo desviado para outros interesses e exclusos. Então, mais ou menos, são essas portas onde as denúncias podem e devem chegar. E todo cidadão deve fazer denúncia. Denúncia com provas, denúncia com argumentos reais. A CPT nunca acata e apoia denúncias vazias ou de fantasmas. não, toda cidadão, toda comunidade que vem denunciar tem provas. Só trabalhamos em cima de provas concretas. Essa denúncia é real, aconteceu tal dia, tal horário, em tal área rural, com tais autores e quais foram os mandantes dessa ameaça. ameaça. Quer dizer, a sociedade constituída também tem formado esses grupos, esses sindicatos, essas organizações para justamente melhorar mais esse contato com o poder público para poder resolver mais rapidamente, vamos dizer, esses conflitos que acontecem. Quer dizer, essa organização da sociedade é fundamental também. Que não seja uma coisa unitária, mas comunitária. São essas organizações que são os organismos autênticos que representam a categoria, representam a classe social ameaçada e atingida. A pastoral é apoio, é solidariedade, são parceiros, mas fundamentalmente a organização da base dos trabalhadores rurais. A organização, por exemplo, dos organismos até escala estadual, nacional, como o Movimento Sem Terra, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, entidades sérias que representam os verdadeiros interesses dos trabalhadores. E isso é fundamental, a organização, a conscientização e a participação da cidadania de todos. Padre Paulo, queria agradecer a tua presença, sem dúvida, desejar sucesso nesse trabalho, perseverança, porque é um trabalho que exige muito da pessoa, porque vê situações, se depara diante de situações de injustiça constantemente. deixe uma palavra final que eu queira se dirigir ou colocar em evidência que nós não colocamos ainda. Sim, o trabalho é missionário, a fé é exigência, a dedicação de todos que se coloca a serviço dos camponês é muito exigente, muitas equipes sofrem muitas dificuldades em todos os sentidos, financeira, até apoio oficial, mas é uma dedicação assim, maravilhosa. o ideal, a consciência, a determinação, o sonho de ir até o fim na fidelidade à causa do povo sofrido desse campo. É a esperança, a nossa palavra é a esperança, nós nunca baixamos a cabeça, nunca nos sucumbimos diante de derrotas, de sofrimento, estamos ali porque nós prezamos uma fidelidade, uma fidelidade que deve ir até o fim à causa do homem e da mulher e da criança do campo. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência, a gente se encontra no próximo programa. Até lá. E aí Legenda por Sônia Ruberti